Galera, recebi mais uma declaração de amor da Receita Federal aqui, olha que legal. Vem comigo! E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês, não um, mas dois aparelhos que tem aqui nesse pacote. Pelo menos é para ter, tá? Está tudo lacrado aqui com as declarações, tudo aqui ainda. Mas são aparelhos que é para ser a prova de tudo, quase tudo, né? Obviamente, é para ser a prova d'água, é para ser a prova de poeira, é para ser a prova de queda. Ele é para ser encarnado na pancadaria mesmo. Então, bora ver aqui. Ah, e antes que pergunte, quem mandou esse aparelho aqui foi a própria fabricante e mesmo assim eu tive que pagar R$157,00 de taxa, tá? Se você quiser comprar o aparelho, eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais informações deles. Mas, como é um aparelho que tem aí a função de ser a prova d'água, de ser a prova de poeira e tudo mais, eu vou testar ele. Aguardem por testes alucinantes aqui no Geek Antenado. Bom, galera, então vamos lá, né? Vamos abrir aqui o pacote, né? Aham, o meu estilete novo, agora ninguém pode falar mal mais. Ó, bem embaladinho aqui. E são dois produtos, tá? Eu já percebi aqui que tem duas caixinhas. E olha só, é uma caixinha bem pesada. Vamos tirar a embalagem aqui, né? Vamos lá, como que eu tiro isso aqui? Vou tirar da forma clássica, rasgando. Bem protegido, porque saco mé, né? Os correios dão uma sacaneada com a gente. Aparelho número 1 saindo. Aqui está um deles. E aqui está o outro. Rapaziada, como vocês estão vendo aqui, são dois produtos, tá? A marca do produto é Nobu. E aqui ele tem dois modelos. Ele tem o modelo S30, que é o modelo mais potente. E tem este modelo aqui, que é o modelo S10. Qual a diferença dele? A diferença está nas especificações deste aparelho. Este daqui, que é o modelo mais simples, digamos, que é o S10. Ele vem com algumas coisas interessantes. Mas vamos mostrar ele aqui primeiro, né? Olha só, aqui. Eita! Rapaz, isso aqui é um tijolo, moço. Pode usar para construir uma casa. Olha o tamanho do aparelho, velho. Caramba, maluco. Olha isso aqui. Olha a espessura. Não, eu vou tirar aqui para vocês verem. Olha a espessura. Isso aqui é uma capinha? Não, velho. Isso aqui não é uma capa, não. É uma proteção. É por isso que ele é a prova de queda. Caramba. Vamos ver, né? Acho que aqui em cima era uma película. Não foi? Deu uma arranhada ali no bagulho, hein? Pior que tenha sido uma película ali. Senão... Ah, é uma película. É uma película, sim. Deu até um gelo, hein? Já pensou se os caras me mandam um aparelho que é para ser a prova d'água, a prova de queda, a prova de tudo. E eu passo ali e ele dá uma riscada? Pô, ia ser zoado demais, hein? Só fiz assim e ele já riscou tudo. Não era só uma película de proteção. Pô, o aparelho é pesadinho, hein? Ele é um pouco pesado, mas ele é emborrachado aqui, então é legal. Este daqui, né? Que é o Nomu S10, ele tem proteção à água, né? Ele é resistente à água. Você pode... Ele é a prova d'água. Você pode enfiar ele lá dentro da água e ficar, porque ele tem IP68. Ele tem um processador quad-core, filma em HD. E vamos ver aqui, vamos dar uma ligadinha nele? Vamos ver o que acontece? É, mas ele é um aparelho bem estranho. Mas para quem procura aí aqueles aparelhos resistentes para você usar no seu dia-a-dia, talvez este aqui seja uma opção, hein? Este daqui, este modelo S10, está aí na faixa de 100 dólares. E o outro, que é o S30, está na faixa de 200 dólares. Então, eita! Que animação animal, hein? Mas é bonito, bonito até. Este daqui tem bateria de 5.000 mAh, então é algo interessante. Estou tentando entender se este aqui é uma capinha ou não. Mas este aqui não é capinha não, este aqui é normal. Ó, já abriu aqui em inglês. Vamos dar uma olhada aqui. Já vou olhar aqui as configurações dele. E ver se ele tem aqui. Ó, normal, o Android 6.0. Vamos dar uma olhada aqui se ele tem o português. Mas é padrão do sistema, né? O próprio Android já tem. Caramba, essa película é terrível de usar. Eita, mano. Fiquei com a lenta do caramba aqui agora. Ó, tem português sim. Opa, já foi. Tá legal, ó. A tela parece boa. Estou estranhando aqui a forma de usar ele, mas... Legal, a película parece enroscar o dedo aqui ainda. Mas eu vou tentar tirar essa película aqui. Pra ver o que que dá depois. Bom, vamos ver o outro modelinho? Vamos sim. Bom, vamos ver o que que tem dentro dessa caixa aqui ainda. Né? Olha aqui, rapaz. Fones de ouvido bem simples. Aqueles fones de ouvido bem simples mesmo. Tem um carregador. Carregadorzão. E o cabo pra carregar ele. Normal, né? Quero de se esperar. Aqui tem o manual e ali tem mais umas coisinhas dele. Então, beleza. Vamos guardar esse aparelho aqui. Porque... Esse aqui vai passar por umas quedinhas, umas pancadas depois. Vou guardar ele aqui. Aí vocês vão falar... Ah, mas o Rond vai destruir o celular. Não, não vou destruir. Vou testar ele. Se ele for ruim, ele será destruído sozinho. E esse daqui... Nossa, mãe. Esse aqui é outro tijolo. Use esse celular como outro tijolo. Véio, olha o tamanho. Olha o tamanho desse aparelho. Ele é muito grande e muito pesado. Esse daqui é o Nomu S30. Meu caramba. Ele é grande. Muito grande. Ele é... Aqui atrás, lembra muito aquele Kevlar. Uma proteção usada aí nos coletes. Colete à prova de bala. Ele é aquele celular que tu pode jogar na cabeça da pessoa e destruir. Rapaz, eu acho que isso aqui concorre com a Nokia. Sabe aquele tijolão da Nokia? Pode ser esse daqui. Aqui também veio o fone de ouvido. Veio a chavinha para o chip. E veio o carregador e os manuais dele. Bom, gurizada. Esses aparelhos aqui, esses dois modelos que nós recebemos aqui, que é o Nomu S10 e o S30, são aparelhos que têm o objetivo de ser aparelhos resistentes. Aparelhos para tomar pancada, para enfiar dentro da água e atrapalhar minhas gravações. E que são interessantes. E eu quero mostrar para vocês os testes nesses aparelhos. Vamos ver o que que rola? Vamos ver depois. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vou enfiar ele dentro da água. Vou tentar passar com o carro por cima. Então, vai ter todo tipo de teste aqui para mostrar isso para vocês. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixa aí o teu like. Compartilha aí com os amigos. E comenta aí qual teste você acha legal fazer nesses dois aparelhos aqui. Beleza, galera? Até a próxima. Valeu!